Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 participar da rifa do sorteio desse aparelho mantendo o compromisso que eu tenho com vocês todo o aparelho lançamento top de linha que eu trouxe aqui para o canal vai ser disponibilizado para rifa para ser sorteado para você está certo vamos abrir a embalagem para a gente poder conhecer o monstro aqui o bicho galera vamos tirar ele aqui na embalagem bem protegido galera porque que eu comprei esse aparelho nunca tinha trago um samsung primeira vez que apresentam o samsung aqui no canal em porque o aparelho é lançamento é diferenciado galera olha aqui quatro câmeras traseiras quatro câmeras traseiras samsung galaxy a 9 aqui atrás algumas especificações quatro câmeras display infinito 128 giga de armazenamento interno 6gb de memória ram e quatro câmeras vamos abrir aqui a caixinha para verificar o conteúdo da embalagem aqui temos a chavinha ejetora ele tem inclusive uma gavetinha dedicada para o sd card cartão de memória e ele é dual nano sim tá gente então não é aquela coisa híbrida não você pode usar dois nano sims mais o cartão de memória aqui uma case de silicone maleável mas é um uma case mais mais grosso um pouco tá não é aquele material fininho não uma case boa tá aqui aqui os manuais dele quick start guide em inglês e aqui um outro em chinês carregador no padrão do reino unido se eu não me engano vai ser que eu arrumo adaptador fácil para ele já mando junto para o vencedor com adaptador para usar na tomada no brasil tá um carregador rápido aqui um fast charge da samsung vamos fazer os testes depois com ele para ver o tempo de carregamento aqui um novo fone de ouvido vamos ver qual é o padrão dele padrão p2 tá certo o aparelho então tem entrada para fone de ouvido muito bom é uma galera aí que não que não se acostuma né a utilizar um fone bluetooth eu já me adaptei uso o tempo todo para cima para baixo em casa na rua um fone bluetooth aqui em casa eu uso um da xiaomi que é esse aqui ó quando eu preciso ouvir uma música na cama e tal esse fone da xiaomi muito bom e quando eu vou para rua eu uso o meu free buds da huawei ali é minha speaker falando comigo e aqui nós temos um cabo usb tipo c tá gente padrão normal também tipo c e é só que a gente tem na caixinha que não sai vamos pegar aqui o aparelho pegada boa na mão já vou mostrar ali a parte de trás para vocês vamos ligar ele aqui vamos dar uma babada aqui na traseira ó moleque é um azul degradê começa aqui embaixo azul vai subindo vira verde vocês conseguem ver bem aí mas muito bonito cara muito bonito e aqui galera ó quatro câmeras quatro câmeras aqui é logo da samsung leitor biométrico quatro câmeras e o flash primeiro smartphone do mundo a trazer quatro câmeras traseiras câmera frontal simples única de 24 megapixels uma tela super amoled de 6.3 polegadas tá ele não tem note essa barra preta em cima e a barra preta embaixo aqui galera ó chavinha que veio com ele a gavetinha aqui em cima tá gente e é exatamente ó dois nano sim cards e um compartimento exclusivo aqui para o cartão sd micro sd bom eu vou configurar aqui o aparelho vamos botar aqui no português tá aí o nosso português é um brasil vou configurar ele e eu já retorno para mostrar para vocês aqui os diferenciais desse aparelho bom pessoal tá aqui já configuradinho samsung galaxy a 9 como falei para vocês na tela de 6.3 polegadas super amoled 16 milhões de cores cores muito vivas muito nítidas muito intensas muito bonitas muito bonitas uma pegada excelente do aparelho a gente tem ele todo arredondado na parte traseira também acho que vocês podem ver aí ó tá vendo as bordas laterais dele ó são todas arredondadas aqui embaixo ó saída de alto-falante microfone carregamento transferência de dados usb tipo c e entrada p2 para fone de ruídos desse lado botão power volume mais e menos aqui em cima microfone redutor de ruídos gavetinha para dual nano sim card e entrada para cartão de memória tudo junto ali e aqui do outro lado um botão que eu não sei porque que serve esse botão dedicado aqui exclusivo para acesso ao bixby tem que configurar ele aqui bixby bixby sei como é que chama isso é um como tá dizendo ali um novo método de interação e tal eu não cadastrei minha conta samsung então não vou conseguir entrar depois a gente desenrola isso e aqui atrás né gente ó que beleza para ele é bonito demais hein bonito demais se degradê dele tá lindo e aqui galera nas câmeras a gente tem um sensor de 24 megapixels com abertura de 1.7 para fotos normais logo abaixo um sensor de 8 megapixels com abertura 2.4 12 milímetros ultra wide para fotos com abertura maior amplitude maior a terceira câmera é uma câmera de 10 megapixels com abertura 2.4 para fazer fotos com zoom de 2x e a última câmera quarta câmera 5 megapixels com abertura 2.2 para fazer fotos com fundo desfocado a gente já vai testar já vou colocar para vocês aqui alguns exemplos dela e como eu disse para vocês uma bateria de três mil e oitocentos milhão pera hora snapdragon 660 bateria deve durar muito deve ter um rendimento muito bom processador é bem econômico ele já tem a tecnologia nfc bluetooth 5.0 aqui o flash também para câmera vamos fazer aqui ó desbloqueio de digital para vocês verem não é dos mais rápidos mas bem eficiente tá aqui agora desbloqueio facial vamos lá tô olhando para o aparelho desbloqueio ó apertar desbloqueio também não é dos mais rápidos mas tá reconhecendo e tá desbloqueando ok aqui também galera só testes dos aparelhos com os últimos processadores mais recentes mais rápidos mais atuais a gente sente um pouco a diferença é rápido mas tá longe de ser um dos mais rápidos do mundo até porque o processador dele não é o mais top do mundo também 660 é um bom processador processador econômico vai rodar praticamente tudo que você quiser e a câmera frontal final dele aqui gente 24 megapixels eu vou fazer já uma selfie com ela para vocês poderem ver e essa é uma limitação do processador por ser o snapdragon 660 ele não aceita gravações em 4k resolução máxima é full hd 2160p a 30 frames por segundo vamos testar aqui agora aqui galera para vocês verem tá vendo a a posição aqui com essas três árvorezinhos é um modo ultrawide da câmera aqui o modo normal ó e aqui a telephoto com zoom de 2x e já reconhece ele tá vendo a mesma posição ele me dá três ângulos diferentes para fazer a foto ó abertura muito boa aqui nessa white vamos virar aqui fazer uma frontal agora aqui galera a foto com a câmera frontal é uma resolução muito boa em ó até a ponta do meu cabelo arrepiado ali ó tá pegando ó muito show em cara muito boa câmera resolução muito boa muito boa mesmo show de bola eu já fiz aqui a atualização dele enquanto ele tava iniciando ele me pediu uma atualização aqui galera ó ele ainda tá no o Android 8 está vendo aí o Android 8 versão da Samsung 9.0 ele deve receber uma atualização por Android 9 Android Pie eu acredito que em pouco tempo aqui eu coloquei para vocês poderem ver ó a case de silicone dele tá vendo já colocado aqui ó aparelho fica bonito não perde a beleza galera curte muito da Samsung também esse Always On Display que é as notificações aparecendo aqui e ele já vem com uma película aplicada tá se vocês conseguem ver aí ó uma película fininha já aplicada na tela toda tá certo beleza então galera tá aí mais uma máquina para vocês lançamento exclusivo querendo participar da rifa do sorteio desse aparelho os links vão estar aqui embaixo na descrição aparelho muito bonito tenho certeza vai fazer muito sucesso no Brasil galera vai cair dentro quatro câmeras traseiras vai dar o que falar todo mundo vai querer ter e você pode ser aí um dos primeiros a ter esse aparelho com exclusividade beleza galera tamo junto muito obrigado a todos fiquem com Deus fiquem com Deus um forte abraço e até a próxima valeu